Dentro de um ano, no decorrer deste ano 2022 a 2023, fique, aleluia, guardando isso no seu coração. Nesse tempo presente, Deus vai descer um negócio do céu. Aleluia! A Bíblia diz no Salmo 25, 14, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Aquele que guarda, aquele que cuida do selo da promessa, aquele que preserva o selo e não vende, não troca, não dá. O segredo é para mim e para você, portanto, tem que guardar o segredo do selo da promessa. Eu vou repetir porque o Espírito Santo está falando aqui, olha, aqui na minha igreja. E dentro de um ano, a vez que eu mais gosto de aniversário, aqui é o dia 4 de novembro de 2023. Se você quiser marcar aí, eu te dou essa liberdade dentro de um ano. Porque é profético, Deus fará algo, que vocês vão dizer, foi numa sexta-feira, 4 de novembro, que Deus usou a missionária Cristina Maranhão e disse, que dentro desse tempo, algo vai vir com a permissão de Deus, está tudo muito bem, ninguém precisa de máscara, ninguém precisa mais de álcool em gel, está tudo na santa paz, aleluia. Aí Deus fala assim, só coloquei uma vírgula. Eu estou para fazer algo que vai diminuir ambas as orelhas. Vou balançar os altares das igrejas. Muitos homens em cima dos altares já não têm a graça de Deus. Vivem de aparência, de credencial. E Deus diz assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sai porque Deus tira. Deus tirou o sacerdote e lhe caiu da cadeira. Num tempo difícil de juízes, cada um fazia o que queria. Até os seus próprios filhos, ouve de finéias. Deus vai limpar os altares para que venha avivamento. O avivamento não é correr no meio da igreja. O avivamento não é promovido pela cantora. O avivamento não é promovido pela pregadora. O avivamento parte de dentro de você para fora. Você tem que ter desejo de receber avivamento. Avivamento não é rodopiar para lá e para cá. Avivamento traz arrependimento. Quando você olha para o profeta Abacuque, no capítulo 3, o verso 2. Ele diz, Senhor, ouvi a tua palavra, é? Tem mim, traz temor.